Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e no episódio de hoje eu tô com aqui outro comediante, Lelo Matos, que saiu do cativeiro depois de um ano e meio pra bater um papo comigo, valeu Lelo. Mano. Que honra, né cara? Você tá com o tempo preso. Eu tô desde março de 2020. Não sai pra nada. Nada, cara. Isoladão. Pra não dizer nada, eu semana passada, no fim de semana, fui dar uma de paizão, levar minha filha na praia, só pra ir, pra ela sair, porque também tão presa, né? Assistindo aula de casa e tudo. Pra só molhar o pezinho e voltar. Eu não, o melhor pai do mundo. Mano, fiquei sem freio na estrada, quer dizer. Um mau pressentimento. Pois é, acho que devia ter continuado, tá ligado? Mas, nossa. Cara, isoladão, cara, como é que você aguentou? Eu fiquei bem mais pertinho do microfone ou puxa pra você? Puxa. Eu fiquei os primeiros seis meses, eu fiquei bem isolado. Aí comecei a ficar a perder a mão. Aí comecei a comprar um monte de caixa de cerveja. Chegava seis da tarde de começar a beber pra caralho. Aí teve uma hora que eu comecei a falar, não aguento mais. Aí eu comecei, não, acho que eu vou correr um... É errado, vou falar. Vou ser cancelado. Mas eu fui com alguns cuidados. Comecei a ir pra... Sair pra... Quando tava naquela coisa que ainda podia abrir, alguns horários. Eu ia a alguns mares perto da minha casa, que eram mais bacanas. E eu ia em horário. Por exemplo, o Curitibano, ele não sai. Paulista, como eu, sai do trabalho cinco horas, seis. Vai pro bar, faz o happy hour, depois vai pra casa pra baixar o trânsito. É cultural. Então eu tenho mais esse ritmo. Terminar o trabalho, tomar uma cerveja, comer uma porção e ir pra casa. É isso que eu tava sentindo falta, eu sempre fiz. Cheguei, fui na... Saí na... Comecei em bar, que era aberto. Sabe que tem varanda, que não tem teto. Um horário que não tinha ninguém. Então eu ficava tipo eu. E um, sei lá, um casalzinho lá. Puta que pariu. Começava a chegar gente, eu vazava. Mas com todo cuidado, assim. Se puxava mais no banheiro, nem lavava a mão. Só usava o álcool em gel, assim. Então eu fazia esse esquema. Eu comecei a fazer... Hoje eu fui. Aí conforme todo mundo, ficava um pouco mais tranquilo. Pois é, cara. Mas isso eu achei muito louco. Porque... Acho que todo mundo ficou bem cagado no começo, assim. Mas não faz muito sentido, na verdade. Porque no começo foi, ah, o pessoal na Itália aí, cantando, preso em casa e tal. Daí aqui no Brasil tava tipo oito mortos, entendeu? E a galera, máscara e pá, saindo com aquela roupa de... Tá ligado? De radioatividade. É, essa parada mesmo. E desesperado e num posse e tal. Não, eu vou me demitir do meu emprego e tal. Aquele caos, assim. E aí foi tipo ao contrário. Foram subindo casos e as mortes. E a preocupação da galera foi descendo. Foi tipo um espelho do gráfico, assim. E daí... Só que eu continuei cagado o tempo todo. Eu fui me acostumando, na real. Isso eu... Todo mundo lá em casa foi meio assim. Acostumando com o tipo, não, beleza. É isso aqui agora. A gente meio que transforma até vacina. E antes de vacina, ninguém bota o pé pra fora, entende? É, foi. Vamos embora. Foi nesse esquema. É, assim. Não dá pra dizer... Mas assim, eu acho que é o certo também. Mas eu não consigo julgar, sabe? Porque, mano, eu moro numa casa. Uma casa, casa mesmo. Entende? Então, eu tenho um quintal que eu posso ir com minhas filhas e brincar, sabe? E tal. Mas, porra, tem gente que mora num apartamentinho, assim. Então, cara... Entende? Imagina você ir com duas crianças dentro de um apartamentinho. E, mano, mora a criança. Ou você leva ela num parquinho. Ou ela tiver uma faca quando você estiver dormindo, tá ligado? Não tem o que fazer. Porque criança tem energia. Já tá tendo que assistir aula em casa. A professora, porra, dá uma tela. Com o pai e a mãe do lado, entendeu? Então, você não pode nem meter o louco porque tá tua mãe ali. Não tem como, cara. Você tá assistindo aula com a tua mãe do lado. Entendeu? E você... Ah, minha filha começa a desenhar ali. Daí já eu, minha esposa. Você tá desenhando. Presta atenção. Mano, se fosse na escola, ela podia estar... Pô, dessa. A professora tá olhando... Trinta crianças, entendeu? Desenha a Mônica aqui, bem tranquila. Trinta crianças na frente dela. Ela podia estar, tipo... Sei lá, metendo umas apostas. Entendeu? Linha de galo. E a professora não ia ver. Quim de crush nos celulares. De boa. Mas ela não. Ela tá lá, tipo, um rabisquinho que ela faz, uma voadinha que ela dá. A gente tá vendo. É. Então, isso aí é estressante pra criança também, né? Sim, sim. Só que daí a gente tem essa possibilidade em casa de botar elas pra brincar, correr e tal. Então, esse ponto, os vários pontos que tem de ficar em casa, esse ponto a gente consegue sanar de boa. Então, aí, pra mim, já é um motivo que eu não consigo, tipo... Entendeu? Você devia estar em casa, sabe? Sim, não pode ser tão... Ele tem caso e caso. Eu que me pegou, por exemplo, que eu moro sozinho. Meus filhos moram com a mãe. Cara, chegou uma hora que é muito solitário, cara. Sim. E eu tava acostumado a vir pra cá todo dia, de repente, não venho mais. Você tá doido, cara. É, eu, assim... Eu convivia com bastante gente, né? Porque antes da pandemia eu tava fazendo show direto. E eu também sou professor. Então, dando aula em cursinho ainda. Então, tipo, cento e poucos, duzentos alunos na sala. Esse era o meu dia-a-dia. Era, tipo, gente pra cacete o tempo todo, tá? E aí, de repente, é só a minha família ali. É só nós. Se isola. Não tem mais plateia no show, não tem mais plateia na aula, não tem mais nada. Isso... Eu acho que é isso que eu disse aqui antes, de que eu me acostumei. Acho que é a melhor... Talvez a melhor forma de explicar como eu fui me sentindo. Porque no começo foi muito sinistro, cara. Eu fiquei muito... Eu sentia muita falta de show. E aí foi mudando o que eu tava sentindo falta. Primeiro era, tipo, porque é o que eu gosto de fazer, entende? Então, eu queria... Eu gosto de falar no microfone, que a gente olhando. Seja no show, seja nas aulas. Então, eu sentia muita falta disso, sabe? Porque é diferente você fazer uma plateia rir, você fazer, tipo, uma pessoa rir, entende? Porque, tipo... Eu faço, minha esposa rir, ela me faz rir muito, a gente ri muito. Só que uma coisa é ela tá rindo ali. Tipo, beleza, cara. E aqui mais? Vou abrir a porta e entrar, fechar e cagar, entendeu? É outra coisa. E eu tenho aqui, tipo, 100 pessoas assistindo e rindo. E é aquela... Foi tudo que vem junto, né? Sim. Depois eu tava sentindo falta de conversar com as pessoas, os outros comediantes, no camarim. Ou de... Daí foi mudando e foi pra coisa cada vez mais básica, sabe? Daqui a pouco eu tava sentindo falta de sair de casa e ir até o lugar. Não era nem mais, tipo... Cara, eu só queria ir até lá, entendeu? Só que eu queria pegar tanto um trânsito de duas horas... Pois é, eu só queria chegar na porta do Covid e ver que tá lá indo, entendeu? Voltar. E daí, pô, foi fechando. Mas foi sinistro, cara. Eu tive negócio de crise de ansiedade, essa porra. Sabe? Eu tive um rolê, você me falou aqui, antes de se acordar com falta de ar e achar que tá tendo Covid, não é? Eu tive um rolê de ansiedade desse também. Sinistro, cara. De falta de ar. Caramba, sim. Que é, eu acho que quem é ansioso se fudeu muito, desculpa, não sei se pode falar. Claro, fala. Essa é a liberdade. Quem é ansioso se fudeu, não tem... Porque um dos sintomas quando você tá tendo uma crise de ansiedade é justamente falta de ar. E daí tá o William Bonner falando, tá ligado? Sentiu falta de ar. Você tá sozinho em casa, daí o William Bonner fala, não satisfeito, ele bota o Drauzio Varela pra falar também. Se você sentir falta de ar, você pode morrer, tá ligado? Então, mano, é um ciclo vicioso, né? E aí eu tive uma crise também, que eu fiquei... E aí eu tô com minha esposa e duas filhas em casa. E aí eu não queria, tipo... A gente, todo mundo preocupado e tal. Daí eu começo a sentir falta de ar, assim, daí eu fico... Era só o que me faltava. E eu, mano, mas eu só vou falar alguma coisa... Se eu tiver certeza. Se eu tiver muito sinistro, entendeu? Tu se cai um pedacinho do pulmão, eu vou falar, amor, vem cá. Deu fundo. Vamos ter que resolver isso aqui. E daí eu já começo, puta, mas se eu tiver mesmo tendo alguma coisa, a gente vai ter que ir pro hospital, daí no hospital elas podem pegar. Sabe, começa... Não, quando eu testei a primeira vez, eu pensava exatamente a mesma coisa. Que eu fiquei mal com... Cara... Graças a Deus não deu nada. Nossa, o alívio que dá quando dá o negativo... Nossa, mano. Meu Deus. Naquela época aparecia o teste de HIV negativo, né? Sim. Você falava... Nossa, escapei. Ou o teste de gravidez indesejado. Você fala... Peraí, o final alternativo do filme do Cazuza, do filme do Cazuza, que ia ser joia, né? É, exato. Imagina, eu vi o Cazuza 40 minutos, no final o Cazuza faz o teste, ufa, negativo. Negativo. Crédito. Seguimos. Mas é, cara. Cara, e show também, obviamente, nem pensar. Desde então, você cancelou todos os shows, você ficou... Sim, e foi cancelando, isso que é o pior, né? Porque não foi de uma hora pra outra. Tipo, escola até, beleza. Deu a data, entende? Tipo, a partir daqui, e aí não... Já tava... Era uma data definida. Mas show foi desmarcando, né? Tipo, pode ser, pode não ser. Porque a gente não tem um show pra cada semana. A gente tem um show marcado pra... Né? Três meses garantido. Se tudo der certo, vários meses, entende? E aí ia caindo. Um show atrás do outro, sabe? E eu... Putz. Daqui a pouco tinha, tipo, um show que ainda tava marcado, sei lá, em... Tipo, em março começou isso? Sei lá, em maio, junho. E daí eu já tava, puta, tomara que caia esse também, entendeu? Porque eu tô aqui todo cagado, sabe? Caralho. Então, foi meio esquisito, porque foi caindo, assim. Foi bem estranho. Caramba, bicho. Vem cá, agora eu vou fazer as perguntinhas clichês que eu faço pra todo mundo. Como é que foi teu começo no stand-up? Quando e como? Cara, deixa eu lembrar aqui detalhes. Eu sei os pontos-chave, né? Conversei com o Fábio Silvestre. Todos poucos da minha geração que podem falar isso. Porque foi meio que um movimento... Isso é muito engraçado. Que dessa galera que eu conheci, o Afonso, o Pedro, o próprio Tiago, o Serginho... Todo mundo que começou meio nessa época, começou mais ou menos no mesmo lugar. Porque acho que o Tiago também falou do Jefferson todo. Ele juntava os iniciantes, né? E botava pra fazer. Só que eu comecei não porque eu quis fazer stand-up. Eu tinha... Olha que nada veio isso. Eu tinha um grupo de amigos e a gente gostava muito do Improvável. Obrigado? E daí a gente, do alto dos nossos 19, 18 anos, falou... Mano, vamos fazer isso, tá ligado? É só fazer. É só fácil. Os malucos estudaram 15 anos de teatro, tá ligado? Os caras improvisaram. Ah, é. Foram pra Itália, sei lá, estudar. Uns moleque avulsos falaram... Ah, vamos fazer isso aí também. É facinho, é facinho. Gente, é divertido aqui. Vamos fazer. E aí a gente fez um grupo... Cara, que bosta. A gente fez um grupo... Que a gente vai lembrando, né? Vai dar uma vergonha alheia, né? A gente fez um grupo... Levou até aqui, né, cara? O nome do grupo era Desensaiados. Olha, meu Deus, mas a gente achando que tava fazendo o trocadilho do ano, né? A gente não ensaia, não sei o quê. E aí sempre tem aquele que dá a ideia melhor ainda em cima, né? Vamos aproveitar esse fluxo joia de pensamento. E aí a gente, uma logo... E a nossa logo era tipo o desenho de uma saia, como se fosse um símbolo de proibido. Porque daí você bota dois trocadilhos em um, entendeu? A gente, além de não ensaiar, não usa saia. Olha só que joia. E aí a gente fazia isso, mas nunca tinha se apresentado em lugar nenhum. E aí eu notei que eu era meio que o único que queria apresentar isso pras pessoas. Eu não tava satisfeito de me passar vergonha entre os meus amigos, entendeu? Eu queria apresentar... Vamos apresentar isso, vamos fazer. E os caras tipo meio... Eita, você tá indo longe demais. Você tá emocionado, tá emocionado. Eita, mano, eu achei que era só entre nós. E aí eu peguei, não, vou fazer uma coisa pra eles criarem coragem, pra gente ir junto nessa. E aí eu fui com o pessoal da minha faculdade, não era só o que faltava. Na época eu fazia engenharia química. E daí a gente foi tipo, ah, vamos fazer o quê? Foi muito aleatório. A gente entrou na internet e procurou o que a gente pode fazer hoje. Aí a gente viu lá o era só o que faltava, viu que tinha um show de... Que não era nem só stand-up, era tipo um show de humor. E o Fábio Silvestre, ele faz personagens e tal. E ele levava, fez a Praça Nossa também. O Fábio Silvestre é maravilhoso. Cara, eu pago um pau pro Fábio Silvestre, que é tipo ridículo de ver. E ele levava a galera pra fazer stand-up lá também. E a gente foi lá pra assistir. E aí o primeiro cara que eu vi fazendo stand-up na minha vida ao vivo foi o Márcio Ribeiro. E mano, ele era monstruoso, cara. E eu não fazia ideia, porque eu via os vídeos do Rafinha, do Danilo e tal. Mas eu via que era engraçado. Da mesma forma que eu via o mamute. Lembra do mamute? O mamute pequenino que queria voar. Não lembra? Você lembra, né? Merda! O mamute virou merda. Não lembra disso? Não. É local isso? Não, é, mano. Isso é... Na época que você mandava por e-mail as paradas engraçadas. Nossa, não lembro, não lembro. Enfim, eu via o Rafinha, o Danilo, essas coisas. Como quem vê qualquer coisa engraçada que te mandam, sabe? Eu nunca tinha me atinado do fato dele estar em pé, lá sozinho, fazendo uma galera. Então, não ligava. Também tem outro detalhe. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Não sei se tu recebeu alguém aqui que já tenha falado isso, algum comediante. Ah, eu comecei por causa do Seinfeld. Não, ninguém falou do Seinfeld. Eu sempre pergunto. Eu perguntei agora. Porra nenhuma! Calma, todo mundo começou por causa do Rafinha e do Danilo. Só não quero admitir. Pois é, os uns começaram por causa do Seinfeld, foram o Rafinha e o Danilo, entendeu? Porque você vê, é muito engraçado. Você conversa com os caras em camarim e tal. Eles falaram, ô, George Carlin, só tá com uma taça de vinho na mão, entendeu? Mas, mano, não. Você começou porque o Rafinha tava lá falando e você achou engraçado. Mas, enfim, daí eu fui, assisti o stand-up lá e eu vi o Marcibeiro. Mano, eu não conseguia parar de rir. Eu nunca tinha visto aquilo. O Marcibeiro, monstruoso, muito engraçado. E eu ria sem parar de, tipo, tá sem ar, assim. E eu, acabou, eu lembro claramente disso. É, duas, duas vezes na vida que eu tive essa sensação de, mano, que parada incrível que eu acabei de ver. Uma, a primeira foi quando eu tava no terceiro ano de ensino médio, terceiro não, no... É, no terceiro ano de ensino médio, cursinho. E eu fui fazer o cursinho no Rio de Janeiro. E a primeira aula que eu tive foi uma aula de literatura. O professor Carlos Gomes e o maluco era monstro também. E eu tinha vindo de escola pública e tal, né? E aí o professor tava lá dando a 25ª aula dele da manhã, saca? Ele ganhando exatos 150 reais por todas essas aulas. E aí ele tava, tipo, eu entendo claramente, ele tava puto lá. Mas esse cara era, tipo, uma coisa completamente diferente do que eu já tinha visto. O cara sentou e começou a falar. E era uma aula, tipo, incrível. E eu lembro que acabou e eu cheguei a começar a bater uma palma, sabe? E daí eu fiquei, não, não é o momento, né? Ninguém tá batendo palma. Acho que não se bate palma depois de uma aula de cursinho, né? Acho que não. Já tava imerso no stand-up. Mas aquilo de ficar impressionado. E o Márcio Ibeiro foi a mesma coisa. Que no que ele agradeceu, eu já tava batendo palma e gritando, assim. Tipo, que coisa incrível. E aí no final, teve mais gente depois. A Mel Márcio, acho que tava fazendo um dos primeiros dela lá. Os primeiros que ela tava fazendo como canja. Assisti também. Ela já mandava bem desde sempre. Mas eu fiquei com aquilo do Márcio Ibeiro na cabeça, né? E aí no final, o Fábio Silvestre falou que eles tinham um show de calouros lá. Que ninguém ia. Era exatamente isso que ele falou. A gente tem um espaço aqui que ninguém ocupa. Pra quem quiser vir e tal. Hoje em dia não existe mais isso. Porque tem um monte de gente querendo fazer, né? Mas na época não tinha. Então eles tinham esse espaço lá. Eles faziam um concurso de calouros que não tinha candidato nenhum. E aí, pra quem quisesse lá começar. E aí meus amigos ficaram. Porque na faculdade eu era, tipo, engraçadinho assim, né? Ah, então você era o engraçador da turma. Mas só na faculdade. Eu sempre fui muito tímido no colégio e tal. Eu tinha, tipo, meu grupinho de amigos ali. De dois, três, sabe? E era engraçado entre eles ali. Porque, além de ser tímido, eu tinha humor muito de... Quando eu era moleque, assim. E, tipo, tirar sarro do momento. Ou do... Tipo, de quem... De quem poderia me bater. Tá ligado? Basicamente isso. Entende? Os caras... Você fazia o bullying e o inverso. É, era tipo isso. Então, as piadinhas que eu fazia eram muito boas que ninguém escutasse. Você não podia ter plateia naquele momento. Só pra essa galerinha aqui. Era bem lixado esse humor. E aí... Na faculdade, não. Na faculdade eu fui mais... Mais tranquilo, assim. Como ninguém se conhecia. O que eu acho que foi um ponto pra mim também. Mano, ninguém aqui se conhece. Entendeu? Então... Vamos... Vou... Vou chegar, tipo, com o peito aberto. Ninguém se conhece. Não tem grupinho, entendeu? Então não vai ter problema. E aí, meus amigos da faculdade, tipo... Não, vai lá. Vai fazer e tal. E eu... Vou, não vou. Daí falei com os moleques. Dos ensaiados. E daí eles, tipo, meio... Cara, ele realmente vai fazer isso. E os caras toparam? E aí eles me ajudaram a escrever. Ah, eles não foram? No meu primeiro texto. É o que eu falei pra eles. Tipo, cara, se vocês não forem, eu vou. Nem que seja pra dar coragem pra vocês. E daí eles... Não, não vamos. Não vamos fazer. Mas a gente ajuda a escrever. Eles me ajudaram a escrever. Eu preparei lá. É... O tempo que eu tinha pra fazer era três minutos. E aí eu fiz o que todo Open Mic faz no começo. Eu preparei oito minutos, entendeu? Achando que era três. Saca? Puta Deus. Eu falei, não, acho que dá três. E aí fui. Estourei o tempo pra cacete. Já ficou odiado pela galera? Não. Mas, assim, eu não tinha nenhuma noção, saca? E eu não conseguia ouvir o sinal. E quando o Fábio me falou que eu estourei, eu só faltava chorar, entendeu? Porque eu fiquei desesperado. Então, tipo, não chegaram a me odiar, porque ele entendeu que eu, tipo, realmente não tinha noção nenhuma, sabe? E foi bom? Cara, foi... Foi bom, assim... O normal é ser horrível, sabe? Tipo, silêncio absoluto. Mas, nesse dia, tinha bastante gente que eu conhecia. Bastante gente. Então, o pessoal riu. E foi no Era Soa que faltava. Também que é muita... Faz muita diferença, porque lá a plateia era muito boazinha, entendeu? A galera tava lá muito, tipo, não, vamos rir. E era uma época, também, que o stand-up não era tão conhecido. Então, você não tinha tanto sommelier na plateia, sabe? Porque, hoje em dia, é uns caras, tipo, não, anda... Se não tiver Sócrates na tua piada, eu não vou rir, sabe? Exatamente. A galera agora é exigente demais, né? Sim. O que eu acho bom, na real, é porque já viram bastante. Isso é legal. Porque, senão, fica aquilo, tipo, todo mundo fala a mesma coisa, sabe? Tipo, os mesmos temas e tal. Que nem mágico, não muda. Vai ficar cortando a mulher na caixa o resto da vida. É, é tipo isso. Porque, cara, eu acho que isso deu um excelente exemplo. Mágico. O maluco vai lá e tira, tipo, a porra de um pombo de dentro de uma cartola. Isso é um negócio incrível. É. Mas se você já viu isso cem vezes... Não dá mais, cara. Mano, foda-se essa pombo. Foda-se, você não tem mais graça. Não precisa nem saber o segredo. Você fala, não quero ver. O cara pode falar pra você, não, isso é mágica de verdade. Isso aqui é um pombo que eu vou agora apertar e ele vai virar jujuba. É, eu fui bem Hogwarts. Porque é magia real. Você vai falar, mano, foda-se. É igual. Faz outra coisa. Cansei do pombo, entendeu? Então é bom que tenha bastante gente vendo e fazendo, né? Mas nessa época era bem mais tranquilo. Daí, então, tava uma plateia boa. Tinha bastante gente que eu conhecia. Então riram. E eu tinha, por algum motivo, eu vi muitos anos depois. Eu vi até com o Ceará. Não sei se você já viu aqui o Ceará. Não, ainda não. Eu morei com ele um tempo. Quero que ele venha. Moramos junto. Chama, chama. Eu te passo o telefone dele. Se o Ceará estiver vendo, eu vou passar teu telefone. É, Ceará. Ah, falta você aqui. Já fui um monte lá no armazenho do Alemão. Já vi ele duzentas vezes. Mas eu não fazia. Porque eu vou muito, porque eu moro ali do lado. Ah, vamos. Mas, cara, chega nele e fala. E eu acho que ele vem de boa. E eu e o Ceará, a gente morou junto um tempo. E daí a gente pegou, não, vamos ver os nossos primeiros vídeos. Não sei por quê. E... Você torturava. Que já tava privado no YouTube, né? Aí eu falava, não, vamos ver. Daí o nível do Ceará, horrível, horrível. Horrível, muito ruim. Meu Deus do céu. Que é o normal. E aí a gente foi ver o meu. Eu não lembrava mais. Mas, assim, era ruim também. Claro, ruim. Só que eu tinha alguma noção de métrica. Alguma. Acho que talvez de tanto ver os vídeos até dos barbichos, que não tem nada a ver. Mas piada é piada, né? Então, mesmo ela sendo feita no improviso, ou sendo feita de qualquer outra maneira, ela tem uma certa métrica que se você ver muito, você consegue repetir. Tipo, como se você treinar qualquer coisa. Você consegue ver gente fazendo coisas e conseguir repetir depois se você ver bastante, né? E eu via muito esse troço. Então, eu tinha uma certa métrica. Então, nos momentos que as pessoas viram, eram nos momentos certos, sabe? Ah, você conseguia saber o time. Então, eu tinha essa sensação de que tá funcionando. Que é um negócio que você normalmente não tem, né? Quando você tá fazendo a primeira vez. Entendi. Porque é tipo, meu, onde eu errei? Você não sabe o momento que você... Ah, imagino, né, cara? Então, isso foi uma sensação muito estranha, assim. Porque eles estavam rindo no momento que eu achava que era pra rir. Então, eu fiquei, mano, isso aqui tá acontecendo. E aí, eu entendi depois por que que a primeira vez tem que ser uma merda. Porque daí, na segunda, eu fui achando que eu era porra do Chico Anísio, tá ligado? Como, mano, eu sou um gênio. Sabe? Cheguei lá, eu falei, sai daqui, Fabio Silvestre, que eu vou tomar isso de você, entendeu? E aí, mano, nossa. Foi a pior coisa que aconteceu em toda a minha vida. Só o grilo no... Nossa senhora, que horrível. E eu saí, tipo, eu nunca mais vou fazer isso, sabe? Sério. Como essa frase é recorrente... Cara, que humilhação. Eu saí, tipo, muito mal. Foi horrível, horrível. E aí, sim, aí eu comecei o caminho normal que vocês... Devagarzinho, começa lá como open mic, depois é convidado, como é que é a... É, isso não... Assim, a nomenclatura que mais usam por aqui, que também não é padrão, né? Open mic, depois faz canja, né? Canja. Daí te chamam de convidado, eventualmente. E aí, você começa a receber cachê, que é quando você recebeu o primeiro, você já tem tua carteirinha de comediante, tá ligado? Entendi. Aí você ganha a carteirinha. É, o problema é quando você recebe o primeiro, tipo, sei lá, no interior de São José dos Pinhais, sai pra lá, numa fazenda, te pagaram um cachê. E aí, como é que você prova que você recebeu? Então, você tem que receber no lugar que tem o mínimo de comunicação com o mundo externo. Aí rola. E o que eu gosto muito das histórias de comediante sempre é dos eventos. Perguntei pro Pedro, vou perguntar se faz evento, fez. Faço. Teve as histórias desgraçadas ou se dá bem? Cara, é assim, eu... Antes de casar, de ser pai e tal, eu ficava, tipo, ah, Deus, evento, vamos lá, vai ser essa bosta, eu já sei que vai ser horrível, ninguém vai rir, eu tô aqui fazendo piada, eu tenho 20 anos, eu tô fazendo piada pra 50 pessoas de 60 anos ou mais. Saca? Enquanto elas comem um rodízio, isso não vai ser bom. Então, em geral, é isso, né? Isso é uma coisa que eu não entendo porque não muda também, porque, cara, a empresa, eu acho que é porque ela sabe o que a gente vai fazer. Pensando, eu acabei de ter esse insight aqui agora. Eu ia falando, eu não sei porque as empresas insistem em fazer eventos desse jeito, mas é porque elas sabem o que a gente faz, né? Então, ninguém reclama, então vamos continuar. A grana é boa, né? É, mas depois que eu casei, principalmente depois que eu tive minhas filhas, daí se eu vou fazer um evento e o evento é uma merda, eu falo, ah, mas é uma grana, né? Sim, tem que pagar um boleto. É uma grana, então eu tô fazendo aqui, meio que pra mim, pensando no boleto depois. Que nem eu, né, cara? Tem a produtora de vídeo aqui, tem muito trabalho que elas gostam, mas você faz e sorrindo porque é dinheiro, você paga a conta, tem condomínio, tem uso, internet, a faculdade, tem, não tem o que fazer. Isso vem um pouco com o amadurecimento, né? Que é um negócio que não é, você acha que é triste quando você é mais novo, ou, ah, eu tô fazendo o que eu amo aqui só por dinheiro, não é isso que eu gosto. Eu acho que faz parte, né? Mas depois que você amadurece um pouco, eu acho que o filho ajuda muito nisso, sim. você pensa, ah, não, mas dá pra fazer a arte só no sábado e o resto do tempo, vamos ser. Exatamente, eu faço o vídeo que eu não quero pra financiar isso aqui, por exemplo, que eu me divirto, tô curtindo fazer, então pronto, tá tudo certo, aí você vai criando essas compensações. E daí eu passei a não sofrer mais em eventos. E aí eu tive alguns momentos de achar que o evento ia ser uma merda e o evento ia ser bom. Porque eu não sei se daí eu transpareço uma tranquilidade, entende? Tipo, porque eu acho difícil da galera que tá ali naquele evento não ver que aquilo é uma péssima ideia, sabe? Porque é muito óbvio pro comediante que não vai dar certo, tem um cara fazendo malabares aqui, isso não vai dar certo, entende? Mas eu imagino que pra galera que tá em volta ali também é, entende? Tipo, pô, nem tô conseguindo ouvir esse cara direito, eu quero comer, sabe? Deve ter um comentário tipo, mano, quem teve essa ideia? Saca? Mas aí às vezes por eu estar tranquilo, eles devem pensar, tá, vou ver, então. É, vou lá dar uma olhada. E aí eu tive, cara, o mais louco, avulso assim que eu fiz, eu fiz um aniversário de, acho que era dois anos, eu acho, de uma criança. Lógico que eu não fiz para as crianças. Sim, natural. Dois anos. Meu Deus, que que é isso? Imagina, caramente uns palavrão, assim, tá? Ah, cara, eu fui com uma puta, mas não, era para os pais, né? Porque era toda essa faixa de idade das crianças. Se você é pai, você tá ligado? Sei. Então, todos aqueles pais e mães estavam tristes, cansados, né? Todos eles, e eles estavam lá, muito felizes, porque tinha brinquedo no lugar e tal, então eles podiam sentar. E conversar um com o outro, sem ter que ficar dando atenção para a criança. Então, eles estavam dando muito valor para as pequenas coisas, sabe? Então, era uma galera de uns 50 pais e mães, e em volta, porque foi num lugar de festa de criança, em volta, brinquedo. Então, piscina de bolinha e tal, então as crianças gritando, como se não houvesse um amanhã. e daí os pais do aniversariante, que tiveram essa ideia, eles pegaram o microfone para mim, meteram o volume no céu, e vai lá, porque eles me viram fazendo no comedy, e eu falo muito sobre ser pai e tal, e eles estão naquele momento, né? Ah, era aquele momento, todos eles estão naquele momento. Eu com o meu bebê, era assim mesmo. Aí, eles gostaram, me chamaram, e aí eu fui lá fazer. então o volume lá em cima, e os pais, olheiras, né? Todos eles. Todos eles. E eu comecei a fazer sobre aquele universo. Então, foi uma coisa muito específica, né? Uma coisa, você fazer, bebendo uma empresa, eu vou fazer lá na cervejaria, e eu vou falar de várias coisas. Entende? Você depende de uma conexão, de formar uma conexão, que eu já subi no palco tendo. Porque a partir do momento que eu chego lá, eu falo, sou pai, entende? É tipo, eu entendo vocês. Saca? Então, eu vou melhorar o dia de vocês agora. A gente já tá junto, é, a gente já tá, não, tamo todo mundo junto nessa, sabe? Eu também tô ouvindo os gritos, sabe? Entendeu? E eu também sei que eu não posso sair daqui. Então, a gente tá, tá junto. E aí, eles embarcaram muito na minha. Então, assim, eu não tinha certeza que eles estavam me ouvindo, até que eles começaram a rir. Então, eu não conseguia ouvi-los rindo, mas eu via. E eles ficam lindos, esse, meu Deus. E depois vieram tirar foto e tal. E isso nunca tinha acontecido. Que irado. Um evento e tirar foto. Esse evento é muito diferente. Entende? De criando um bife infantil, né? E aí, eu acho que isso chegou em mim por dois pontos. Primeiro, pelo tipo de material que eu fazia. E segundo, porque a minha produtora, a Juliane, ela, ela sabia que eu ia topar. Entendeu? Eu acho que toda produtora, eu não sei se, de repente, produtora de comediante assiste o seu podcast, mas deveriam. Por favor, né? Até pra conhecer, né? Os comediantes. Eu acho que toda produtora e todo produtor de comediante tinha que ter um pai ou uma mãe no rolê. Entendeu? Porque daí, às vezes, é aquele evento que é horrível, mas que vai pagar bem. O pai e a mãe vão pegar. É. Mas já saber quem é pai, quem tem conta pra pagar, eles que vão chamar. Sim. Você vai dizer que pode ter aquele comediante muito bom que tá contigo e tal, que sempre vende bem. Ele não vai pegar. Ele vai falar, ah, desculpa, eu não vou fazer num porto. Entendeu? Não vai rolar. Entendeu? Ele vai falar, não, essa data, hum, infelizmente, não vai dar. Mas chega pro comediante que é pai, pra comediante que é mãe, e eu vou falar, por favor, pode marcar. Entendeu? Pode que tem problema pra pagar. Tem a mentalidade da escola das crianças pra pagar. Que se deu. Veio em boa hora. Que estragou o tablet da fulaninha. Entendeu? Então, isso foi um dos motivos também. E daí fiz, e foi louco. Eu lembro que esse dia acabou o show, e eu ainda não tava entendendo como que aquilo tinha dado certo. Sabe? Tipo... Que dano. Cara, é bem inusitável. Olha que eu sempre, quando eu vejo os outros podcasts, e que vai comediante, sempre o assunto do evento surge, porque é muito engraçado, as roubadas. Mas o teu foi o mais legal. Não foi roubada, e foi uma história bem diferente. Roubada tem muito. Não, tem muita, muita. Uma vez o Santi me contou, uma vez que ele fez um evento pra um político de São Paulo, acho que da família Tuma, sei lá, antigo político. E antes, era tipo meio que um evento pra família, e antes dele entrar, a galera ficou falando, tipo, era um depoimento de pêsames. Ah, nosso... Então foi meio velório, assim, ele pegou, depois de todo mundo tá chorando. Meu Deus do céu, que isso, ele falou que, mano, foi muito foda, todo mundo chorando, emocionado. Aí ele pega, bora fazer piada, bora, foda. É de fuder, né, cara? Que sacanagem, maluco. Cara, agora vai... Não, o primeiro é que o cara falou, agora vai animar vocês aqui, o comediante. Que é o mais deprimido naquele momento. Puta, o que que eu faço, né, Bruno? Fudeu. Meu irmão. Cara, eu não falei com o Pedro, eu vou falar com você, a gente... do podcast de vocês. Você, o Thiago e o Pedro. Sim. Do Plano B. Vamos, vamos. Quanto tempo vocês já estão na... Cara, deixa eu ver. A gente começou, acho que em maio. Se não me engano, maio de 2020. A gente tá um ano e pouco aí fazendo. E também a gente começou, a gente começou bem pretensiosamente, sabe? Porque, bom, estamos sem show e aí e tal. Pedro tava em São Paulo na época, todos os três estavam isolados em casa e tal. Sem show, depressão batendo, né? Crise de ansiedade. O Pedro teve dengue ainda nessa... Nossa Senhora! Então tava ali que foi brabo a dengue dele. Cara, porque é muito azar, né, bicho? Ele... Foi quando começou... Foi isso, Drauzio Varela foi na TV e falou, febre, falta de ar, não sei o que é... E o Pedro ali, ó... Eu tô tendo, eu não rir, sabe? Febre 52 graus, Pedro todos os lados. E aí foi ver depois que era dengue. Então, todo mundo meio mal, né? E aí, a gente, pô, vamos fazer um negócio nós. Então, né? Foi que daí a gente vai ter um momento ali na semana. Desculpa, porque a gente vai trocar ideia, né? E descarregar um pouco. É, porque a gente se via direto, show e tal, a gente sempre fez bastante show junto, assim. A gente se via direto e de repente não pode mais, não pode mais fazer show, não pode se via, não pode fazer nada. Então a gente continua, a gente tem esse momento na semana, pra gente relaxar um pouco e tal, trocar ideia. E fazemos, vamos fazer um podcast humor, vamos trocar ideia e gravar. E vai, né? Vai que rola. Vai que rola. E a gente foi postando, tanto que no começo a gente nem olhava visualização, Tipo, reprodução e tal, quem tava escutando, nada disso. Que ainda é só no, por enquanto é, só no Spotify. Só no Spotify. Tem nas outras plataformas de áudio também. Mas é tudo é áudio, não tá no YouTube. Não. A gente chegou a tentar colocar alguma coisa ali, tipo, mas não, porque foi meio que o boom junto, né? Do podcast. E aí, não tinha muito motivo pro cara ver o nosso, se o nosso era só o áudio com a telinha, entendeu? Então vai ouvir no Spotify, se é só pra ouvir, vai no Spotify. Daí a gente não botou mais no YouTube. mas no começo a gente bem, bem de boa, assim, bem, sem se preocupar. E aí o povo foi começando a ouvir, né? As pessoas começando a escutar e tal. Bom, então vamos continuar, né? E aí virou aquilo, ah, porque daí quando voltar, né? Quando as coisas começarem a abrir e tal, né? A pandemia foi, dando uma trégua, daí vamos tocar esse, esse projeto, então, e vamos fazendo. Quantos episódios já tem? Cara, cabeça aqui, não vou lembrar. Vou dar uma olhadinha aqui enquanto eu falo. Pode, pode colar. Eu acho que tem uns 60 e poucos, alguma coisa assim. Pode falar, pode falar. Pode falar um pouco. Ah, Opa. Isso. Desculpa, aí. É, cadê? Ó, a gente tá agora, o último que saiu foi o 62. Caralho. É, é mesmo. E, uma vez por semana, né? Uma vez por semana. É, a gente faz toda, a gente começou toda sexta. Vamos ver se a gente muda essa história, começa a fazer pro YouTube, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vira uma boa, hein? Mas, a gente começou na sexta, depois trocou pra todo sábado, Vocês gravam no sábado, vocês publicam no sábado? A gente publica, publica. A gente publicava toda sexta, depois passou a publicar todo sábado. E, cara, foi rolando porque eu, o Thiago Pedro, a gente se conhece, tipo, uns 10 anos, E é muito engraçado. É. Só vocês trocando ideia, é muito bom, cara, é muito bom. E, cara, a gente, assim, nos camarins e tal, a gente sempre fica trocando ideia, a gente sempre se parte de rir, porque tem dois pontos nessas conversas. Primeiro que a gente quer, um quer fazer o outro dar risada, sabe? A gente tem esse tipo de desafio, assim, aqui no... Vamos ver que é o mais... É, mano, a gente conhece há um tempão, os três são comediantes, são chatos pra cacete, porque, a partir do momento que você é comediante, você é muito chato pra comédia, tá ligado? É, o Thiago me falou isso aqui. Padrão, não adianta. Você começa a analisar com outro olho. Às vezes não é nem, assim, não é nem que a gente analisa se é bom ou ruim, mas a gente consegue meio que prever a piada, saca? Uhum. E, porque você consegue ler a métrica, que não é uma coisa, tipo, nossa, o cara consegue prever a piada, tipo, o Vedita tá prevendo meus movimentos. Você sabe o movimento, você sabe aonde vai chegar, o time certinho. Você meio que consegue ver, entendeu? É tipo, sei lá, um cara que anda de skate, ele meio que consegue ver se o outro vai cair ou não. É, o cara começa a se posicionar, você fala, vai dar tal uma nova. Não, o cara, tipo, vai cair no chão, entende? Ele tá meio errado, sabe? Você consegue ver. Sim. Então, você fica meio chato, entende? Você começa, eu, tanto que eu, eu agora, eu só dou risada mesmo, quando é um negócio bizarro, entendeu? Tipo, é tipo, muito nonsense, assim, daí eu dou risada. Eu gosto muito do Defante. Ah, o Defante. Porque ele é isso. É doido, ele é completamente doido. Mas ele é louco, aquele cara é louco. Sabe? Então, eu dou muita risada com ele. Mas, tipo, de comediante em geral, assim, às vezes eu vou ver vídeo de amigo, tá pra dar uma força, né? É... Aqui também chega um ponto que não, né? Eu vou dar uma força pra Afonso, sabe? Ó, Afonso! Mano, azaque. Tem uma força, hein? Tô aqui vendo teu ouvir te dar essa moral. Tô aqui vendo essa moral. Dê joinha, hein? Mas a gente vê, né? E daí, e eu vejo os caras, tipo, acabou o vídeo, e eu vejo que eu não ri. Mas eu não tô triste, entendeu? Não fez mal o vídeo, sabe? Não tô puto vendo aquele vídeo. Mas, tipo, eu não ri, é, tipo, bacana, gostei. Normal, isso eu escutei de vários comediantes aqui, cara. E escutei já também outros, o Rafinha fala muito disso também. Sim. Que pra ele rir é foda, assim. Você consome de outra forma, eu acho. E outros modelos também. É. Você falou o Defante, eu sei que ele ri muito com outros caras, eu esqueci o nome. E... Mas ele ri com uma galera a mais, que não é do stand-up. É outro tipo de humor. Sim, isso também. Isso também. É outro tipo. Mas você fica meio, sabe? Porque é o teu dia-a-dia, né? Então, você não... Que nem eu sou professor de química também, dependendo da informação que eu ver alguém falando sobre química, eu não vou me impressionar. Entende? Sim. Não, tipo, eu tô ligado. É, eu sei. Pois é. Mas se for uma coisa, tipo, outra coisa que na minha área, biologia, por exemplo, lançou, fica, meu Deus, eu não sabia disso. Mas o cara da biologia, tipo, então essa surpresa da comédia não tem mais. Tá. Falando rapidinho, antes de voltar no plano B, que é o podcast, eu esqueci de fazer essa pergunta. Dando aula, você faz piadinha também? Você joga o stand-up dando aula? Sim, sim e não, porque não é, tipo... Sim, pra não ficar varzinha, tá? Claro, a pergunta que eu queria dizer é se você joga as técnicas pra prender a atenção, se você usa o stand-up de alguma forma dentro das tuas aulas. Cara, ó, no começo, eu, deixa eu ver, eu dei aula em cursinho, acho que uns oito ou nove anos, e eu comecei no stand-up antes de dar aula. No começo, quando eu tava no cursinho, eu usava muito esse... Recurso. Esse recurso, pra prender a atenção, porque química, ela é uma matéria que ela... é muito fácil você perder o aluno, sabe? Que química, entendeu? É, sim. A reação mais comum que eu tenho, quando eu falo sobre o professor de química, é tipo, nossa! Isso era de que ano que você dava aula? ensino médio. Que química? Mas principalmente no pré-vestibular. Ah, tá. Mas... Porque eu também não tinha muita... Não tenho muita paciência pra mais novo, assim. Sabe? Não, não, é difícil. Primeiro ano. Ah, não, é difícil. Puta, bicho, essa época, primeiro ano do ensino médio... Eu sei porque eu era difícil. Eu era uma peste. Mano, mas é porque agora, assim, quando a gente tá no ensino médio, a gente não vê o quanto a gente é chato pra caralho no primeiro ano do ensino médio. Entende? Exatamente. A gente não vê, a gente acha que é normal, você é adolescente. A visão de mundo é outra, né? Sim, mas depois você é adulto já, entende? Eu tenho minhas filhas, e eu meio que tenho essa vibe que eu guardo a minha paciência pra elas. Entendeu? Na vida, e eu sempre fui um cara muito tranquilo, assim, e tal. Tanto que quem me conhece, pensa que eu fiquei ranzinza depois que eu fui pai. Mas não é isso, é porque eu vou ser paciente com elas e pau no seu cu, entendeu? Eu não vou... Exatamente. Vou guardar pra quem me merece. Eu tenho um marmanjo de 35 anos aqui, falando, meu namorado, falando, mano, pau no cu de você era sua namorada. Sabe? Eu não quero saber namorado. Tipo, eu não ligo mais. Eu tenho... Minha filha acabou de ter febre, sabe? Tipo, eu tenho outras coisas pra me preocupar. Que nem, né, Vini? Você tá com a filha com febre em casa, aí é modinho também. Sim, sabe como é que é? Você recebe um WhatsApp agora ali, Falando, ah, não, terminei com a minha mina. Você fala, mano, não... Foda-se. Entendeu? Eu não ligo. Exatamente. E é engraçado, porque é uma transição estranha isso. Porque as pessoas ao seu redor não têm filho junto com você. Né? Você é um cara, você tem quantos anos? 23. Cara, perto da... Eu tive dessa idade também. E as pessoas ao seu redor não têm filho junto contigo. Não entendo. É, ainda mais na tua idade. Ninguém entende. Então ele segue na mesma vibe. Tipo, cara, ano passado, ele tava no October lá, virando... Entendeu? Exatamente. Vestido de alemã. Ah, meu Deus. Essa galera. De botar a cabeça. O maluco fazendo espacate sem ter alongamento. É isso, cara. E aí, essa galera que tava com ele um ano depois vai querer falar dessas paradas. É, e ele tá em outra. Tá em outra vibe, entendeu? E eu nem lembro porque que eu comecei a falar isso, né? Não, que eu te perguntei de stand-up na aula. Isso, isso. Eu tava falando como... A gente já vai voltar como adolescente. É chato. Eu sabia que... Eu sei que todo mundo que tá vindo fez essa pergunta. E aí, depois que eu me toquei. Mas então, daí tipo, o primeiro ano e tal é uma alegria que não tem motivo, sabe? Depois você cresce, você fica, não tem motivo. São só uns pentelhos que nasceram aí. Foi só isso. Só isso. Saca? Tua voz tá falhando, entendeu? Você tá com os braços gigantes, tá parecendo um orangotango, tá ridículo, sabe? Tudo que você gosta é uma bosta. Então não tem motivo pra você estar feliz, moleque. E aí, eu tô aqui tentando na minha aula e tu tá no fundo falando, você assistiu não sei o que, eu não posso tirar um soco. Então, saca? Eu não, não dá. Pra mim não dá. Mas no terceirão e cursinho e tal é outra vibe. A gente tá mais pronta já com foco na faculdade. É, cara, é outro mundo. Porque daí eu posso fazer piada e depois da piada tá todo mundo rindo e eu falar, agora chega. E a galera agora chega porque tem vestibular, tá ligado? Exatamente. Não tem tempo pra perder a minha vida. Então é outra vibe. Mas no começo eu usava muito isso. Eu cheguei a usar aluno de cobaia pra piada um bom tempo. Muitas vezes. De fazer as piadas no cursinho e falar, não, isso rolou, anotar e depois levar pro pau. Mas depois de um tempo daí não. Daí eu comecei a separar mais porque daí eu comecei a ter problema com o cronograma. E cursinho é assim, você tem que dar as apostilas dentro do tempo necessário. Saca? E é isso. Você não tem um dia a mais pra dar aula. Então se você se atrasou é uma bagunça pra você poder organizar. Você não pode fugir muito do contexto. Então, daí eu tava me empolgando ali. Daí eu via que a aula foi 10 minutos de aula e o resto só metendo louco. Entendeu? Só dando risada. Foi o professor mais adorado, mas ninguém aprendeu. Porra, né? Aí chega então. O vestibular tá chegando e esse tem que meteria. Cadê? Saca? Ele tinha que dar aquele gás. Entendi. Aí eu comecei a dosar isso melhor. Daí eu comecei a colocar, não, vou meter 5 minutinhos de graça espalhado e daí depois. Mas fica aquela coisa que eu sou bem humorado em sala, mas não faço piada tanto assim mais. Entendi. Já segura mais a um. Dá aquela segurada. Vamos voltar agora pro plano B. Isso. Tá? Aí você já tem toda essa intimidade. É, isso. Já tinha... Essas duas coisas que a gente tem. Essa de um querer fazer o outro rir, né? E a segunda coisa é um não querer rir do que o outro falou. Segurar. Saca? A gente tem, tipo... Entende? Você lança e daí você tenta lançar o melhor que puder. Cara, olha que premissa legal, né? O desafio é um provocar o outro a rir, mas o desafio é o cara segurar. A gente sabe. Tipo, eu sei que se eu lançar uma mais ou menos, o Thiago e o Pedro eles vão ter prazer de olhar sério pra mim e falar isso foi uma merda. Entendeu? Nós temos isso. Então, a gente acaba... Sabe isso? A máquina que vai a mil pra tentar... Porque se eu falar qualquer bosta aqui eu vou passar vergonha. que você é idiota. E aí foi o bico rolando por isso. Entende? Foi rolando assim. Porque daí a gente... A gente se sente à vontade e ao mesmo tempo se esforça pra fazer o... Entendi. Entende? O negócio é engraçado. E vocês tem pauta? Joga a pauta na mesa? Vamos falar de qual tema ou simplesmente vocês ligam o microfone e saem falando? Sai falando. A gente tentou. A gente tentou ter pauta. Eu cheguei a falar com eles. Vamos fazer um roteirinho. Né? Vamos fazer aqui. Vamos. Então vamos. Tá aqui o roteiro. Vamos gravar. Acabou o roteiro. Ninguém nem sabia o que era o roteiro. Nem começou, já largou, já saiu voando. Vai muito uma coisa, um assunto vai puxando o outro e tal. Um lembra do negócio. Putz, aconteceu isso essa semana. Ou aconteceu comigo uma vez, daí traz, daí comenta em cima e pronto. Foi 40, 50 minutos de a gente falando. Cara, que irado, que irado. Quanto tempo temos? 45. 45. Vamos já perto. Bom, volta no show ou você tem show agendado pra quando? Já tem alguma coisa marcada? Então. Ou você tá ainda não? Você só veio aqui mesmo e continua de cativeiro? Ainda tô. Ainda tô de... completamente isolado. É... Porque eu não abri ainda a agenda, né? Recebo a gente e tal, mas eu ainda tô, tipo, plateia ainda, por enquanto, não vai rolar. Mas e vacina? Já vacinou? Eu tomei a primeira dose. Mas... É que daí eu fico muito preocupado por causa dessa... A tua saída é da segunda dose. O mais provável é isso. O que vier primeiro, né? Ou a segunda dose ou, tipo, os casos baixarem realmente, entendeu? Aham. Porque é aquilo. Eu tô aqui agora, mas... Só porque eu tô tão acostumado com máscara, álcool gel, sabe? E tal, que, tipo, eu confio que esse meu novo instinto aí já dá conta. Uhum. Mas se for ver o cenário agora e o cenário quando eu tava lá isolado, desesperado, preocupado, entende? Agora tá pior. Sim. Entendeu? Então, plateia pra mim ainda é um troço estranho. E aí eu não quero subir no palco pra fazer um troço que eu amo, que eu preciso muito fazer, o cu na mão, tá? Não, sim. Aí o clima já derruba, então você não tem previsão ainda. É. Daí eu preferi segurar. E também aquilo que a gente tava... Eita, mas... Bati. Tá cargado. Aquilo que a gente tava conversando antes de gravar, que eu falei da camiseta e tal. Ah, é verdade. Eu vou falar da camiseta. Eu tô... Tem que vender essa camiseta. Manera. Se você assiste o One Piece, eu que... Peraí, deixa eu tirar aqui. Posso fazer um esquema de cupom? Eu que fiz, maluco! É. Fazer um esquema de cupom. Tá vendendo já? Não, ainda não. Eu vou... Quer dizer, eu não sei quando sair. Não, sai semana que vem. Não, não sei se essa semana que vem é a outra. Ainda não, ainda não. Porque eu tô desenhando as estampas, né? E aí eu quero fechar uma 50. Vou fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Quem viu aqui, vai lá no Insta dele, que tá aqui na descrição. Fala, eu vi lá no podcast, eu quero cupom. Quando ele liberar, cupom de... Eu vou falar, 20% de desconto. Pô, você se arruma, 20% de desconto. 20% de... Eu tô dando uma moral, você tá me dando uma moral. 20% de desconto, não adianta ser truque não, tem que ser 20% mesmo. Não, não, tá certo, tá certo. Vai dar 20% de desconto lá no Instagram quando ele lançar. Isso. Pronto. Faz lá, tipo, lista de espera pros 10 primeiros que eu dei de esconde mais. Me arrependi. Lançou aquelas letrinhas pequenas. Não é pequenas. É só pros 10, porque é puta que para 20% em camiseta, ele vai pagar pra te dar a camiseta. Não, mas vamos, a gente faz esquema de boa. Então fechou. E aí eu tô meio que focando nisso, né, que foi aquilo que eu te falei. Não é, não posso chegar e chamar isso de uma brita oportunidade, porque é uma pandemia, a gente morrendo e tal. Mas em termos de produtividade, pra mim, foi um momento que eu nunca tive e que eu não vou ter de novo, sabe? Então eu peguei, eu desenho desde criança, gosto muito de anime e tal, essas paradas, meio nerdão mesmo. E pensei, pô, eu vou desenhar isso aí, vou botar as estampas aí, vamos ver o que dá, sabe? Fiz uma pesquisa de mercado e tal, porque daí eu vi que eu tava... Muito irado, é que não sei se a galera deu pra ver ali, é muito irado o desenho. Acho que dá, acho que dá pra ver naquela dia. Eu corro no Azouro, One Piece. Eu nem... Achei maneiro o desenho. É um samurai meio, sei lá, Thundercat. Ele tá de mascarinha, cara, o ponto aqui é o seguinte, ó. Ele tá de mascar, você tá com o microfone na frente, não tá? Deixa eu tirar aqui, peraí. Ele é um samurai que usa três espadas. Quem assiste One Piece tá ligado, usa três espadas porque ele é o bicho, o bicho é doido mesmo. E aí, aqui eu botei ele de máscara, sacou? Ele com a mascrinha, entendeu? Deve estar usando duas, uma tá guardadinha, a outra tá com a máscara na caixa, não é louco. Que irado. E aí, eu tô fazendo umas estampas nesse sentido, entendeu? Meio que zoando e tal, mas com o traço, bonitinho, né? Porque às vezes a gente vê... O meu maior medo quando eu comecei isso era fazer aquelas paradas que você vê em... Manja, se escamelou, assim, aí você tem a mochilinha da Peppa Pig e a Peppa Pig é verde, você fica ué. Como é que... O que que aconteceu com a Peppa, gente? A Peppa tem chifre, agora o que tá acontecendo? Né? É uma mochila da Marvel com o Batman. é isso. Aí o bonequinho lá que tem o Kratos do God of War tá escrito BOM DE GUERRA, né? Esse era o meu... Cara, esse era o meu maior medo, né? No começo. Eu quero fazer um negócio que, tipo, o meu ponto é que pareça que eu peguei essa estampa na internet, sacou? que eu peguei isso original. Eu quero que pareça isso. Então eu dei uma bela estudada nos traços e tal pra poder fazer o desenho bonitinho. E é por isso que daí eu aproveitei esse momento que não tá tomando um bom tempo meu, né? Porque eu tô realmente fazendo... Mano, de eu fazer o desenho ver perfeito e ficar não tá. Sabe? Tipo, descarto. E tento e vou de novo. Sabe? E vai ser 100% online. 100% online. Quer dizer, dá pra saber, né? É, vai que daqui a pouco tá com uns quiosques no chão. A princípio é. A princípio é. Vai ser loja ou vai ser o direto pedido pelo Instagram? Vai ser loja. Vamos fazer uma lojinha. Lojinha, o caracom, o carrinho, tudo certinho. Vou comprar lá. Maneiro, cara. Que maneiro. E a previsão é pra quanto tempo? Porque aí eu já deixei a galera aí. Vai quem tá sedento pra comprar. Cara, eu acho que deve... Até aí você me pegou, hein? Vai me lançar um deadline. Deadline. Aqui é o negócio. Aqui é o negócio. Quero prazo. Prazo, prazo. Sei que você tá fazendo esse trabalho aí pra você não ter chefe, mas toque o prazo agora que você terminar. Eu preciso disso pronto e no máximo você tem 20 dias. Quando é que vai estar na minha mesa? Mas acho que vai pra um meizinho, um meizinho e meio aí. Ah, não. Tranquilo. É. Aí deve sair. Tomara que seja boa, né? Vai, vai da boa, cara. Tem que ter marketing, né? Sim, sim. Tem que falar, tem que mostrar, não tem jeito, tem que estar usando, né? Você falou que vai usar muito nos shows também quando voltar. Vou, vou, vou. Com certeza. Com certeza. Até que pra mim vai ser barato, né? Vai ser mais barato usar minhas camisetas. Exatamente, do que comprar os dos outros. E você tá com fabrica, porque assim, o truque é ter uma boa camiseta. É. Porque é mais online, cara. Sim, sim. Essa aqui é teste. Eu gostei dessa maneira que eu tô com uns 3, 4. Eu não falei mal da tua camisa, tô só fazendo uma observação. Não, não, não. Tô te falando que não é a versão final, né? Tá. É, porque eu ainda quero ver, tipo, pra mim, esse tempo tem que ser maior, né? Eu pretendo fazer maior, mas pra testar justamente isso, malha, essas coisas. É. Porque ainda, realmente, não adianta ter uma... É mais online, né? Depois você vai pegar o mundo de evolução, vai se incomodar, as camisetas com caimento. Eu sou um cara chato pra comprar camiseta, cara. Sim. Não, mas, cara, todo mundo, velho. É. É muito difícil, porque assim, se você vai comprar uma camiseta online, personalizada, não sei o quê, você já tá fazendo um caminho que é mais longo do que o que você normalmente faz pra comprar uma camiseta, tá? Exatamente. Então, você já vai, tipo, não, tem que ser bom isso aqui. É diferente, sei lá, na Arara da C&A, que tá por R$9,90, entendeu? É. Você não vai chegar com essa camiseta que tá com a etiqueta vermelha e fazer barraco. Entendeu? Isso aqui é uma malha horrível, você não vai, entendeu? Não, tem camiseta que eu vou lá pra bater que eu compro vagabunda mesmo, mas eu já sei que é pra esse efeito. Sim. Agora o cara vai lá comprar online, vê o negócio com aquele tecido da camiseta vagabunda de 20 contas, e você fala, meu, não dá. Aquele tecido que tu fica com a suvaqueira, cara, tem um que eu não posso com esse bicho. Eu, em geral, eu me orgulho de ser um cara que não tem muito CC. Eu também, eu não, eu não, eu não sou. É, desodorantinha ali, já era. Mas tem um tecido específico que eu não sei o nome, mas ele é muito usado nessas roupas esportivas. Dry fit? Não, não é o dry fit. Cara, ele é tipo de, vou falar nylon, eu não sei dizer. Eu também não entendo, mas eu não tenho essa camiseta que você tá falando. É, porque os que eu pesquisei eu já era longe disso já, entendeu? Tipo, eu já peguei, descartei isso, nem fui atrás de ver isso aí, porque se fede em mim, fede em algumas outras pessoas, entendeu? Sim. Então, vamos deixar isso descartado já porque eu quero essas pessoas também comprando, entendeu? Eu quero os fedidos comprando também. Você não toma banho? Não precisa. Compra a camiseta dele. Porque, mano, eu fico uma asa terrível com aquele tecido que eu fico, meu Deus, mas morreu um mendigo aqui dentro. Sinistro assim, sabe? Caralho. E aí, tudo isso eu tô olhando, cara. Tanto que eu tô usando também pra... Pra testar. Pra testar. É, pode mandar o teste aqui também. Não, mas vamos mandando, rolando. Pode mandar o teste. Chega aqui, ó. Tá ligado a Oprah? iPhone for you. Chega com as camisetas. Aí sim. Cara, vamos pro final aí que é duas perguntas clichê que eu faço muito. Você é de Curitiba? Sou de Curitiba. Nunca morou fora? Eu morei no Rio de Janeiro por um ano só quando eu fui fazer cursinho, né? Mas fora disso, tranquilo. Piazão no Paraná. O que que você mais gosta? Duas perguntas. Primeiro, o que que você mais gosta em Curitiba? O que que mais a gente faz? Fica aqui? Você é um cara da comércia. Não foi lá pra São Paulo porque alguma coisa te prende aqui. Cara, é que viver em Curitiba é muito bom, né, cara? É uma cidade que é bastante organizada, limpa, sabe? Acho que a limpeza da cidade hoje em dia quem é de Curitiba deve ter notado isso. Você fala tipo Curitiba é uma cidade muito limpa quem é de Curitiba fala, ah, mas não é como era antigamente. Fala tipo, ah, hoje em dia tá foda. Mas, cara, ainda é Curitiba, entendeu? Mano, eu morei um ano no Rio. Ah, não. Caralho. Não dá pra comparar. Lá não é jogar papel de bala no chão, é jogar um sofá no Rio, entendeu? E você fica feliz que é um sofá. Não é piada. Não é piada, galera. Não é piada. É isso mesmo. É tipo, você olha aqui e pensa, ainda bem que é um sofá e não é um cadáver, tá ligado? Exatamente. Num pneu. Então, aqui, nesse sentido, Curitiba, velho, tá de mil a zero no Brasil inteiro. Você sabe que falando em Rio, cara, eu fiz um negócio que... Sabe quando eu percebi que Curitiba era muito foda? Lógico, o primeiro momento que eu tive aqui foi a beleza da cidade, a organização e tudo mais. Hoje eu já tenho mais... A paixão já mudou. Beleza, sabe o que você já acostumou? Você começa a se apaixonar por outras coisas da vivência de muito tempo? É. Hoje o que eu gosto mais é a questão de não ter trânsito. Ser calmo, de, puta, atravessar a cidade meia hora sem me lascar. E se tem trânsito, é coisa pouca, nada demais. Vocês chamam de muito trânsito aqui, eu chamo... É, esse é um farol que eu atravesso em São Paulo. Farol da Bandeirantes. Mas a comparação que eu tive, que foi aquele dia que eu... Eu me lembro, isso não é piada, não é zoeira. O dia que eu saquei que aqui era foda. Eu fui daqui pro Rio, cheguei, entrei no avião, entrei no aeroporto aqui de Curitiba, fui e cheguei, saí no aeroporto do Rio. São São Dumont, acho. Não me lembro. E aí, na hora que eu saí do aeroporto, cara, uma barulheira, os taxistas, táxi, meu irmão, táxi, 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 táxi. Cara, tu te enloqueia e um barulho, um caos. E aquela van, gritando, Cascadura Madureira. Cascadura Madureira. Cara, aquele negócio é muito louco, aquela gritaria, logo que você saiu, abriu aquela porta automática, veio aquela churrada de taxista, a galera gritando, é uma vacalhação. Aí você saiu, trânsito louco, todo mundo buzinando. Você falou, nossa, eu vou me afastar aqui, vou pedir o Uber. Cara, eu me afastei, cara, juro por Deus, 10 passos, nada contra, eu sei que lá tem muita necessidade, mas já veio, cara, já começou a encostar um monte de gente na minha avó. É, pô, meu irmão, dá uma graninha, não sei o quê, já começa o negócio, cara, você se sente um pânico, assim. Pra pedir o Uber foi um sacrifício, foi tudo difícil, peguei um trânsito, Uber tentou me dar o golpe, cara, é um negócio absurdo. Quando eu voltei pra Curitiba, na hora que eu cheguei no aeroporto, aqui de Curitiba, que abriu a porta, aí que eu saquei, abriu a porta, ninguém. Pois é. Tudo organizado, não tem isso. Você sai, organizado, o Uber tem um ponto certo, de estar ali no cantinho, uma calma, uma organização, uma paz, um lugar de... Eu tô na Europa, eu não tô mais no Brasil, vai ali que eu me tô, que eu falei, Caracuritiba é muito foda. É que eu, cara, o Rio é foda, porque lá, você tem dois Rio de Janeiro, né? Você tem um que é a Zona Sul, a Barra e tal, e você tem o resto, que é a maior parte. Cara, quando eu morei lá, eu andei de trem, trem, trem mesmo, e velho, é ridícula a diferença, porque você desce na mesma estação, praticamente na mesma estação, você desce num trem, eu morava na Zona Oeste, entendeu? É fudido, vai deixar o Hermes, entendeu? Nossa. E aí, o trem, aquele calor, os malucos gritando, vendendo coisa, o cara que tá vendendo cortador de unha, ele vende sorvete, ele vende sorvete de queijo, eu nunca tinha visto sorvete de queijo. Também nunca vi. Cara, eu fiquei, putz, será que eu compro isso que eu preciso? Eu não sabia, mas eu preciso ver isso, entendeu? Um sorvete de queijo, mas eu não comprei. E você via os caras vendendo e tal, e gritaram um monte de gente. É que desce e troca de trem, você tá indo pra, sei lá, botar fogo. E aí você entra no trem, ar-condicionado. Obrigado? Porta abre, assim, só falta um metro. Por favor, conheça o Rio, né? E tocando Tom Jobim aqui no fundo, e tudo isso aqui. Ué, o que que é isso? Que é o Rio da novela, né? Mas na maior parte, cara, esse caos que você falou. Esse caos, cara. E ainda sai... Nós estamos falando mal do Rio, a gente tá falando comparativo, mas depois me retiá. Assim, muita gente, tipo, veste a camisa e fala, tô falando mal de mim. Não fala mal do Carioca, sabe? Meu pai é Carioca. É, eu tô falando mal do Carioca, mas se você for ver, ser governador no Rio, é tipo, você vai ser preso, entendeu? No Rio tem governadores presos. É. No plural. É. Saca? Então tá mais explicado como é que chegou nesse ponto. Não, não, eu tenho família lá, por isso que eu vou muito, eu fui pra lá, tenho família lá, que ela falou, cara, você tá abandonado. Sim, é isso, isso, é isso que quem é de lá fala. Tá abandonado. Pois é. Tamo largado aqui. É mal o Rio e tipo, você vê ele degringolando por conta de política. Meu pai não volta pro Rio por isso. E meu pai falou, sei lá, ele veio, eu tinha, não, eu não tinha nem nascido, ele veio pra cá. Eu nasci tipo, três anos depois, e ele nunca saiu daqui. E ele tinha a pira de se aposentar e voltar pro Rio. Ele foi lá, pra ver lugar, de tudo, voltou e falou, não posso voltar pro Rio. Não é mais o meu Rio. Já era, Acabaram pro Rio de Janeiro. Acabou. E é tipo isso, porque quem é do Rio ama mesmo o lugar. O que dá pra entender, é o Rio de Janeiro. É tipo, não é qualquer lugar. Representa o Brasil, saca? Mas, daí é política e tal. Mas assim, porque Curitiba, essa tua imagem de sair do aeroporto, meio que descreve, que não é nem a questão assim de, de luxo, nem nada do tipo, é uma questão de organização, mesmo, e de tranquilidade. É, é uma outra tranquilidade, é uma outra pegada. É, tipo, parece que o ritmo também, porque eu fui a São Paulo, e eu fiquei chocado em São Paulo com a pressa da galera. É. Entendeu? É, pressaado. Eu fui de ônibus e saí já, direto pra estação de metrô. Mano, aquele trajeto, sabe, da rodoviária até o metrô, eu faria no triplo do tempo, tá ligado? Só que você se sente, intimidado. É, A galera tá vindo. Aí no Galeta, você pensa, tá todo mundo atrasado, acorda mais cedo, caralho. Tá todo mundo correndo aqui, e você tem que ir junto, e vai, sabe? Você vai empurrado. É, e isso eu fiquei muito, tipo, mano, que sinistro isso, né? Parece que é uma cidade inteira com pressa. E, mas ao mesmo tempo, é uma cidade que tá acordada até mais tarde, sabe? Tem tudo a hora que você precisar. Então, pra mim, era muito esquisito isso, né? E aqui não, aqui eu sinto que é tudo organizadinho, a galera mais... Mais tranquila, mas... Eu entendo, eu entendo o que você fala, porque é menos trânsito. Claro, você vai comparar com São Paulo, mano, São Paulo é carro pra cacete e tal, dá pra entender. Mas o motorista, aqui eu vou falar, enquanto Curitibã... Tá, então, mas eu vou falar, enquanto o Paulista vem no motorista, eu falo pra eles, eu falo, eu tenho uma coisa, e me calmo, não tem o trânsito, mas o Curitibano, vamos combinar, hein, amigo? Vamos aprender o que é seta. e quando alguém der seta, aqui se crescer mais dá caos, porque aqui fecha um cruzamento, na maior naturalidade, fecha lá em São Paulo, e o Gruda começa a largar a buzina em você, cara, que você passa uma vergonha, aqui a galera fecha cruzamento, na maior tranquila, o busão fecha cruzamento, cara, o busão, cara, eu acho um absurdo, aqui você dá seta pra entrar, o cara acelera pra você não entrar, não, gentileza, que às vezes você para pra entrar numa rua, vem o carro, cara, se você não meter o louco, você fica ali, passa o dia. Sim, isso você tem que se enfiar pra conseguir entrar, é o clássico. Lá em São Paulo os caras desaceleram, e dá luzinha, passa, porque São Paulo não é mais caótico o trânsito, porque tem essa gentileza, meio que essa educação no trânsito, pra coisa fluir. Sim. Se todo mundo pensar em si próprio no trânsito lá em São Paulo, é o seu. É que é uma necessidade, né? Necessidade. Aqui, isso eu sinto um pouco a falta. Era isso que eu ia falar, desculpa, não é isso mesmo, é exatamente isso. Aqui, tipo, a galera dirige, é que eu não, não sei se o ponto é de dirigir mal, mas dirige como se fosse uma cidade menor. É, isso que eu falo, parece que é essa sensação, que aqui era uma cidade interior, e do nada virou uma capital. Isso. E a galera não pegou, faz curva meio fechada, toda vez eu acho que vai pegar meu carro. É bem essa sensação mesmo, a galera dirige, tipo, você dá a seta pra entrar, não vai entrar, meu anjo. Não vai. Não vai, não vai. Fica aí, fica aí. Não vai, não. Quer você. O cara acelera, entendeu? Ele quer o teu fim, ele não quer assim. Exatamente, é um egoísmo. Mesmo assim ainda foi bem mais que... E cara, transporte público aqui, é uma coisa. Ah, mas o ônibus, o Inter 2 é lotado, não sei o que, é lotado e tal, mas ainda é o melhor que tem. Incrível, cara, incrível mesmo, é muito bom, já peguei transporte público aqui, que é sinistro. Acho que o paulista aqui não acredita, vinha aqui e não acredita, ele fala, o quê? Chegou no horário? Tá ali marcando, e chega mesmo? Sim, isso é bizarro, cara. Cara, é muito louco, eu conheço bem o Brasil, eu nunca vi em nenhum lugar do Brasil, eu não sei se eu, eu não conheço, mas eu não vi, cara, é muito diferente. Não, isso é, cara, o fato de você ter uma tabela de horários de ônibus, em que os motoristas conseguem cumprir com aquele horário, isso é bizarro. É bizarro, cara, e chega no horário, você chega mais cedo, eles desligam, tomam café, você fica desligado lá, para ele sair no horário, essa não, meu irmão, é muito louco. Então, isso com certeza, para mim, faz muita diferença, sabe? É todo um contexto, parece que é muito bem orquestrada. É, e que eu não sei se é porque eu sou daqui, é isso que eu conheço, então, diferente disso, eu fico tipo, meu Deus, sabe? Que aparece em São Paulo. Não, não, é isso, eu vim de São Paulo e tenho a mesma visão que você, eu falo, cara, é incrível aqui, não tem o que fazer, não tem o que fazer. para mim tirar daqui é muito difícil, porque tem que compensar muito, saca? Eu saí do aeroporto no Rio, porque além de tudo isso, você falou, é um calor, que você está dentro do aeroporto com ar-condicionado, a porta abre, nossa, é satã te abraçando, vem meu anjo, mano, parece que tem menos ar, é bizarro, o calor é muito bizarro. É sinistro, é muito ruim. É bizarro. Cara, essa é a segunda pergunta, para a gente finalizar, se você tem, eu sempre peço uma indicação gastronômica. Eu crio uma situação, para não ficar clichê, para você não falar, Madaloso, não perco nem eu falar isso. É? Estou seguro. Mas eu vou criar uma situação também, aí se quiser pode falar os dois, o que você pensou, e mais situação. Qual que é o que você está com mais saudade de voltar, depois de você sair do isolamento total? Cara, é daí que você me joga no clichê, porque não é o Madaloso, mas é da mesma galera. Não, pode falar Madaloso, mas eu criei a situação, se for Madaloso, não tem problema. A saudade que eu estou de comer, é o prato muito específico, que é a carne do Curitiba Comedy Club, mas a questão é que está fechada. Agora já fechou, vai voltar, fé em Deus vai voltar. não, eu acredito também, mas esse com certeza, cara, eu converso com minha esposa, porque eu levava, eu ia fazer show, eu pegava para a viagem, levava, a gente mandava abraço, carne no palito, molho gorgonzola. Maravilhoso. Quero experimentar, se voltar, quero experimentar. Cara, tanto que o Comedy era muito famoso pela cozinha também, os pratos. Ah, da família Madaloso. Os caras têm o know-how, então, o que eu sinto falta é esse, com certeza. E qual que você ia falar? Mas o que eu indicaria, tem um aspecto nostálgico, assim, talvez, mas é que eu, enquanto curitibano, entende? Se você me pede uma indicação de restaurante só, é uma coisa, mas se você me pede uma indicação gastronômica, enquanto curitibano que sou, eu tenho que indicar o Come Come. É uma lanchonete, que existe, tipo, eu não sei a quanto tempo existe, sei lá, uns 20 anos, talvez. E quando eu estava no colégio, eu estudei no colégio estadual do Paraná, eu ia lá, dava aula pra ir lá, quando eu estava na faculdade também, e lá, é um boteco, é um bar, tipo, mesinha de plástico, da escola, que da hora, tudo mesmo. Só que lá eles têm, entre outras coisas, o carro-chefe deles é uma esfirra, mas não é uma esfirra, ela é um travesseiro. Uma pizza fechada. É, é tipo, enorme, eu não sei quais são os valores agora, faz muito tempo que eu não vou, mas eu lembro que era, tipo, o valor, vamos colocar assim, o valor de um salgado normal numa cantina, tipo, uma coxinha normal, sei, sete reais. Lá, era o valor dessa esfirra monstruosa, entende? E é tipo, uma esfirra gigante, tipo, piazada fazer competição de quem come mais, entendeu? Caramba. E o gordão meteu uma e meia e não aguentava mais, entende? Porque é enorme. E eles têm uma maionese que eles fazem também. Que irado. Que é, cara, você não vai encontrar em lugar nenhum. Entendeu? Só nesse. Irei lá. Então, assim, não é um lugar, é claro, pra você ir lá e pedir tua mina em casamento, entendeu? Obviamente que não. Né? Se você fizer isso, você merece o não que vem a galope aí. Mas, é, com certeza é um lugar pra você ir, tipo, com os amigos e tal, ou até, sei lá, almoço, entendeu? Você vai, tipo, intervalo de almoço, alguma coisa assim, você vai sozinho, mano, vale muito a pena. Até happy hour, tem uma cervejinha, bela indicação, bela indicação. Mano, come, come, vale muito a pena. É do lado da reitoria. Não sei lá. Alô, brigadão pelo papo. Eu que agradeço, cara. Por ter saído aqui, eu me sinto honrado aí. E show em breve, né, pra gente. Você foi, você tirou o cara da caverna, né? Você foi com o microfone que, vem puxando e eu ia no microfone. Fiz o início da isca. Valeu, galera. Escreve aí, se inscreve e joinha. Isso vai dando aquela força de sempre.